Hora de conversar com Mônica Bergamo, a Mônica vai falar sobre a possível privatização da empresa de saneamento básico de São Paulo, a Sabesp, algo muitíssimo controverso, que tem gerado discussões entre parlamentares, empurrões, protestos do lado de fora, tudo indica que teremos uma tarde muito parecida, e a Mônica tem informações de coxia para o nosso ouvinte, bom dia Mônica. É isso, bom dia Megali, bom dia Sheila, bom dia a todos, pois a Assembleia Legislativa vai, deve, né, aprovar, Megali, hoje a privatização dessa que é uma das maiores empresas de saneamento e água do mundo em população atendida, e deve ser, Megali, pela minha apuração de hoje pela manhã, deve ser uma votação consagradora para o governador de São Paulo, Tarcílio de Freitas, até mesmo, Megali, parlamentares da oposição estão calculando uma margem grande para o governo, né, num debate controverso, como disse você, que teve altos e baixos, o governo começou com amplo apoio quando mandou esse projeto para a Assembleia, 60 parlamentares apoiavam, esse apoio foi ficando meio frágil, né, especialmente depois dos apagões da Enel, da empresa de energia elétrica de São Paulo, que levantou várias questões sobre se o mercado faz milagres, né, se o mercado também não pode oferecer um produto, a iniciativa privada, caro e ruim, então, virou um assunto, de fato, muito controverso. Aí, caiu o apoio, foi para 50 votos, mas agora o clima melhorou para o governo, ontem, numa votação, para encerrar a discussão, porque você debate, 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 e quem é contra e está em minoria, ou está achando que não tem muitos votos, vai tentando protelar o assunto. Quando você fala, vamos fazer uma votação para encerrar o assunto, quem vota a favor de encerrar o assunto, obviamente, né, Megali, vai votar a favor da privatização, porque senão protelava mais. E ontem o governo teve 58 votos para encerrar a discussão e ir a voto definitivo. Ele precisa, para aprovar a privatização, de 48 votos. Se teve 58 para encerrar a discussão, é porque esses 58 votam com o governo. Agora, o cálculo da própria oposição é ainda mais favorável ao governo, quer dizer, eles estão calculando que o governo vai ter entre 63, 64, 65 deputados votando a favor. Por quê? Ontem não estava completo o plenário, né, tinham 79 deputados em plenário, quando o total é de 94. Então, essa margem vai aumentar ainda mais, de 58 deve ir para 63, 64, 65. Esse é o cálculo, Megali, da própria oposição. Agora, Megali, a disputa não vai terminar aí, né, apesar de toda a dificuldade das pedras no caminho, a oposição deve ir à justiça, vai judicializar o assunto. Eu conversei cedo com o deputado estadual Emílio de Souza, do PT, e me disse que eles ainda vão discutir como fazer, em que momento, mas a oposição deve se judicializar sim, deve ir ao Tribunal de Justiça de São Paulo, né, alegando que houve descumprimento da Constituição de São Paulo, nessa privatização, que deveria ter sido feita essa proposta por uma proposta de emenda constitucional, e vai até o Supremo, se necessário, Megali. Então, é uma disputa que ainda segue, vai ter um caminho, mas hoje, tudo indica, se não houver imprevisto, alguma razão para protelar, que o governador vai ter uma grande vitória na Assembleia Legislativa, Megali. É, a gente vai falar sobre o assunto, enfim, vai mergulhar mais profundamente no assunto, no Bandinho São Paulo, né, entrevistar, inclusive, ex-presidentes da Sabesp, gente que está envolvida agora no processo de privatização, para saber se é uma boa ou uma má ideia. A privatização não deve ser encarada como paracéia, ela também não pode ser encarada como fantasma. A gente não pode deixar dogmas ideológicos interferirem em discussões que são práticas. Algumas coisas o governo não consegue fazer. Olha, nós não temos condição de entregar um serviço decente, e, portanto, a privatização pode ser uma boa ideia no sentido de nos tirar esse encargo, melhorar o serviço à população. É o caso da Sabesp? Sinceramente, eu não sei. Não sei. A Sabesp, entre as estatais que prestam serviço em São Paulo, nenhuma é fantástica, divina, maravilhosa, digna de aplausos 100% do tempo. Mas, certamente, é a menos ruim. Quando a gente compara com outras empresas que atuam no Estado, não sei se... Não entendo muito essa urgência para privatizar a Sabesp, mas a minha opinião também não vale nada. Por isso que a gente vai ouvir aqui a opinião de quem entende do assunto. O que eu posso é contar uma história muito engraçada, que eu não sei se você já ouviu, que todo mundo que trabalha em rádio conhece, mas a gente nunca contou no ar. Ô, Mônica... Não, será? Não, nunca contou. Tô ouvindo. Nunca contou. Tinha um repórter chamado Mark Tawil, que trabalhava aqui, você conhece ele. Mais. Hoje é. Hoje ele é meio coaching, né? Tá em outra. Mas ele tava fazendo reportagem no helicóptero e ele tinha que dar a informação e, na sequência, ler o patrocínio da Sabesp, que era quem patrocinava aquele quadro. E eu nunca esqueço, porque eu já contei essa história um milhão de vezes. O patrocínio era assim. Sabesp, água no litoral, use, mas não abuse. Governo do estado de São Paulo, cuidando de gente. Esse era o patrocínio. Era um texto longo, então ele levava num papel pra não esquecer. Então ia lá e informava. Não tinha celular e todas as coisas. Não tinha celular, nada. Rodovia, Castelo Branco, tá com trânsito pesado, não sei o que lá. Aí terminou, ele foi ler o patrocínio. Esse boletinho é um oferecimento Sabesp. E nisso, cadê o papel? 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 Cad Ela foi reestatizada. Eu estava até vendo aqui uma reportagem da BBC falando que entre 2000 e 2023 foram 344 casos de remunicipalização, inclusive em Paris e em Berlim. Por quê? Ela diz aqui, a experiência mostra repetidamente como a privatização gera aumento de tarifas e torna a água menos acessível à população. Em Paris, por exemplo, as tarifas de água aumentaram 174% entre a privatização em 1985 e 2009. Em Berlim, elas subiram 24% antes de 2003 e 2006. Na Indonésia, Jakarta, elas triplicaram. Então, Berlim houve um plebiscito e voltou a ser municipal e Paris, enfim. Então, por isso é controverso, é um serviço essencial e monopolista. Então, vamos ver como é que vai ser a nossa experiência. Tudo indica que vamos passar por essa experiência, Megali, e vamos descobrir oportunamente se a água vai subir ou não.